Algo diferente está acontecendo com a economia do planeta. A maior empresa de transporte privado do mundo não é dona de carros. Os índices de audiência de vídeo que mais crescem não estão na TV ou no cinema. São transmitidos pela internet. Até pouco tempo atrás, se você quisesse andar muito de bicicleta, você ia precisar comprar uma. Pois agora não precisa mais. Você pode alugar uma pelo tempo que precisar. No TV Repórter você vai conhecer iniciativas que estão mudando a forma como as pessoas se relacionam com a compra de produtos. É a chamada economia colaborativa e para falar sobre ela nada melhor do que uma reportagem compartilhada. Quinta, 11 da noite.